Galera, canal OPEXCANIPACNRJ Trago aqui mais um vídeo para vocês todos Eu estou aqui hoje na praia de Dona Luisa, em Cipetiba Vou mostrar para vocês o mato de ressaca lá fora Lá na rexinga, vou mostrar para vocês como é que fica o mar batendo lá na rexinga Olha as ondas, como é que bate na rexinga Olha lá galera, olha as ondas batendo lá na rexinga Olha lá que coisa linda Olha lá o branquinho aparecendo lá das ondas Galera, deixa seu like, se inscreva no canal Canal OPEXCANIPACNRJ comigo, Araújo Fiche Sempre trazendo novidades para vocês, sempre um vídeo novo galera Um vídeo novo Olha as ondas lá, branquinhas batendo na rexinga Olha que coisa linda Isso é porque a maré não está totalmente cheia Quando a maré estiver totalmente cheia vai ficar mais bonita ainda Olha aí E aí Canal OPEXCANIPACNRJ comigo, Araújo Fiche Sempre trazendo novidades para vocês, sempre um vídeo novo galera Vou pausar aqui pra eles daqui a pouco a gente volta Olha lá galera Coisa linda Uma batendo lá Daqui a pouco sobe lá aquela espuma branca Ela é bonita Mata de ressaca lá fora no mar grosso E ali na divisa As ondas batem ali E sobe bonito Olha que coisa linda Estamos aqui hoje na Praia de Dona Luísa Olha lá o mar subindo lá Olha lá que coisa linda Os primeiros brancos subindo lá Olha na rexinga galera Daqui a pouco a gente volta galera Fui